Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilha. A ração não paga né Zé, que a ração é cara né. Pois é, é o Zé Reis. Aí o Reis dá parte do teu pai ou da tua mãe? O Zé Reis é meu avô, dá parte de pai. Teu pai né. Aí não se fascinou com o Reis, só acredito. Acho que foi um dia de reis, nasceu um... não sei se foi um bisavô de pai. Nasceu um dos mais velhos. Isso é dia de reis? É dia de reis. Aí nasceu aí e botaram a família. O Zé Reis dá isso mesmo. Foi. Eu não cheguei, não é no meu tempo não, é bem para trás. Acho que nem pai conheceu. Se foi um rei que nasceu dia de reis. E gerou essa geração. Mas na tua família tem muito vaqueiro ou só tem tu mesmo? Não, do lado de mãe. A tua mãe tem muito? Do lado de mãe tem um vaqueiro, mas não é vivo mais não. Às vezes não. Tinha os primos dela, tinha um tio de mãe, que é irmão do meu avô chamado Luiz Faixeiro. Luiz Faixeiro? É, Luiz Faixeiro. É que eu enfidei, sabe? Sim. Tinha os irmãos de mãe que era meio... não era vaqueiro não. Não era assim que nem eu, só metido. Conversa, rapaz. Olha gente, se eu soubesse. É porque esse vaqueiro aqui, ele não lava a boca, ele não fala, mas tá certo. Ele, cada um serve do rei que quer. Mas ele mesmo aqui, todo mundo que campeia sabe que era uma cobra no mato. Mas ele não quer que diga não, mas eu tô dizendo. Mas desde muitos anos eu conheço ele e ele tem essa fama que ele vai pro mato pra pegar mesmo. Um cara até contou uma história tua, mas eu não lembro o que foi não. Quando eu cheguei aqui, ele tinha um gurizinho rei, né? Tu? É, mais ou menos. Mas era velho, porque naquele tempo não comia, não comia que nem hoje, né? Aí era mago demais. E tu aqui vindo de lenda? Era. Era assim, molecão, moleque. Era. Era maguinho assim, porque naquele tempo eu com 18 anos tinha 45kg. Hoje o Vitor meu, quando ele fez 10 anos, já tava com 49kg. Por quê? Porque se alimenta melhor do que nós, antigamente. E naquele tempo vinha, vinha tu, vinha... vinha quem? Birim. Birim, Junho, de lenda, aveideca vinha. Vinha aquele lanjinho. É, mas o lanjinho já foi mais na frente. Foi mais pra frente, foi. É, o lanjinho é mais novo do que nós. Mais pra cá, né? É. Mas naquele tempo mesmo vinha eu, Junho de lenda. Upo também vinha. Upo, né? Upo, vinha esse Upo aqui. Apareceu por aqui. Aqui todo mundo é dentro pra gente pra aqui, bota aqui esse cavalo, né Zé? Era. Upo também era novo. Na época o Upo era um molequoto novo. Era. Não sei o que é de azequinha, mas era... O que você abriu 12 anos? Upo é mais velho que os 7 dias. Acho que ele tinha uns 11 anos mais ou menos. Essa média mesmo. 14, por aí. Aí, gente, Zé Rê, pode fazer seu serviço. O Zé Rê vai aquele daqui. É muita barragem aqui. Tem aqui. Acho que a fazenda que mais tem barragem é essa. Eu nunca vi outra desse tanto, não. Aqui tem barragem, né Zé? É 11 barragens. Mas com barreira e tudo é muito mais, né? É. Porque tem uns barreiros, gente, que é grande. Aí Zé Rê e Zé era o vigia daqui. Aí quando chovia, era gente que vai tomando banho nessa barragem e Zé tinha que tirar esse porro de dentro, né Zé? Aí eu só vi aqui mais Zé. Aí quando eu tava tomando banho nessa barragem e Zé, eita, nós vamos correndo ao mesmo tempo sair. Zé atraiou nós. Tô lembra, Zé? Tô lembra, Zé? Tô lembra. Aí eu fiquei calado, aí Zé foi mandando eles se embora. Aí vinha uns cabas de fora, né Zé? É. Uns cabas de campinha, a gente irá. Que o dono da farreira mandava, né? Mandava. Mas ela tava demais tomando banho. A festa era grande, né Zé? É. E a barragem era perto de uma cerca. Meu amigo... Ele nem queria entrar pra tá... Principalmente pra caçador, ele não gosta de carro não. É, porque na verdade os cabas frouxaram, faz tudo, né Zé? É. Aí tem cabadinho. Enquanto um não frouxa, mas os outros frouxa. É. Aí gente, lá tem um arame, aí tem uma barragem de lado, sabe? Aí quando a gente tava tomando banho aqui, eles davam os cavalos. Nós davam a megua no arame assim, que o couro ficava nos arames. Que nem é que tu não tava falando isso? Tô levantando na rua, é... Aí tu não fica por 50 por aí. Eu ficava... Sem cabas que eu não sei nem quem é. Ele fica falando isso, ó. Agora é assim... O homem não queria. Não, mas você é só... O caba do caba ia achar aí. O caba não ia achar ali. Era o meu serviço. Não, é o seu trabalho. Se você não tira, você perde emprego. Não é verdade, não? Aí... Eu precisava do ganho. E se ele me tirava, botava outro. Com certeza, com razão. É. Se o seu trabalho no canto do caba não deixar entrar, não é pra deixar não. É. Não é o trabalho do caba. É. E pronto. É... Eu tendo o sítio lá atrás, acho que eu vou achar bom os cabas pulando secas. É. E... Nós estávamos errados mesmo. Naquilo era tudo molecote. É. Nós estávamos errados mesmo. Hoje jamais eu faço isso. Jamais. Eu não tomo banho de nada que ninguém autoriza. Eu sei. Eu não entro nem numa casa sem o caba chamar. Correio. Se eu chegar aqui, se eu chegar numa casa. Pra entrar numa casa. Se o dono da casa não tiver, eu não gosto de entrar, Zé. Eu sei. Mas isso pode ser em qualquer canto. É de mim mesmo. Correio. É de mim mesmo. É. Mas eu nunca tive visto falar, não. Pode dizer tudo de você. Mas chaleiro, eu nunca vi falar isso, não. Assim, o rapaz... Eu mesmo estou lhe babando aqui falando de vocês. Eu fico dizendo essa linha. Eu nunca podia até pensar, mas... Não, mas nada. Mas só que... É... 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 É o meu serviço. Não deixar ninguém... É. Boiado. Quem está sempre chaleiro é seu. Sou eu aqui, de babando. Pra você contar suas pegas de boi, você não conta. E o camão pega o boinho. A não ser o boi da carroça. Mas... Mas nem o boi da carroça tem. Então você vai com uma... Zé, a gente pega, Zé. Que tu tem um gênero danado, Zé. E o troço só vai... Quando o caba tem gênero. Eu não... Aí... Qualquer esporte, Zé. Qualquer esporte. Pode ser vaquejada, pega de boi no mato. Futebol. Qualquer um, Zé. Se não tiver gênero e garra, não vai não, Zé. Tem que ter um carro que dê certo, né? E o carro bom também. Que dê certo. Mas o caba, quando é bom, ele pega até de pé. Que o filho de João do Olho, um dia tava lá pegando os bodes, mas eu neto. E ele correu... E tem hora que ele pegava até de pé, homi? É que ele manda corredor, que era daqui do tamanho. Então, mas gênero. Ele tem gênero. Ele tem gênero. É, eles são bons mesmo. Se ele não tivesse gênero, Zé, ele não pegava não. E aí que o bode pulou a seca, ele pulou atrás de pé, hein? Neto é doido. É. Assim, mas... Não, não, mas o povo entende. O dizer de... O que eu tô dizendo? Quer ver esse ponto? A gente chama Zé do Beste de doido. Mas nem é que Zé do Beste é doido, não. Que Zé do Beste é genista. Genista, indispor. É, é, é. O que eu desvendi é isso, tá, homi? É, aí o povo não entende. Aqui no Nordeste, quem tem coragem é chamar de doido. Tá entendendo? Eu não tenho coragem, o povo só chamava de doido. Eu fiquei até com medo de agarrar os garrotos pros cabos. Toda vida eu fiz aquilo, hein, Hugo? Quem foi? Eu, quando era menino, não tinha um jumento que nós não amancemos. O que tu é disposto? O lugar é tão disposto que eu tenho até medo de ele se arrebentar. Um caba tava dizendo que ele tava correndo no mato, e o jumento pega, mas não pega, e ninguém pega. O caba disse, Hugo, você só vai se embora quando você pegar esse jumento. Aqui não tem boquinho, não. O caba brincando, mas dizendo a verdade, sabe? Aqui não pode não, só vai depois que o jumento pega e embaba um de gujão. É isso aí. Aí eu disse, não, tem que tirar o leite da errada. Não, mas aqui não vai sair não, tem que pegar o jumento. O caba disse que meteu o aço de meio-dia. Aí um caba falou que o caba viu, e disse que o correndo tá até o jumento numa abelha de seca. A cabeça, o caba não seria de lado, no modo mato, né? É. O caba disse que era a cabeça do Hugo passando e tirando o filho nas pontas de estaca. É. Se pega não estoura a cabeça. Com certeza, é. Tá entendendo? Mas ele queria pegar porque queria pegar. É. É gente demais. Já acho que o Hugo tem demais. Porque eu acho que ele devia ter mais, né? É. Pra não se lascar, né? É. Porque o caba se acidenta também não é bom, né? É. Mas tu também, acho que tu já fez muito isso. Porque faz. Não, tu... É uma janela com sangue quente, né? É. Eu acho que tu é a mesma coisa de Hugo. O Hugo é mais disposto que eu. Mas eu não vejo ninguém disposto nesses vaqueiros. É todo um joga pro outro. Todinha, é. Fiquei de tirar isso que é inja. É. É muito leite. Fiquei de tirar isso que é inja. Mas só tira uma vez, é? Só tira uma vez. Fica leite, tá ali. Aí ela fica mamando mais ela o dia. É. Ela tá com uns... uns dois meses, ela? Não, tem dois meses de dia aqui ainda não. Tem dia não, né? Um mês e pouco. É, um mês e pouco. Aí, gente. Ele já sabe dizer, ele que só vai criar vacas quando a mulher se aposentar. Que junto a aposenta dos dois, ele tá certo. Não adianta que o caba tá correndo demais, não. É, esse é que tá tá ali. Fiquei de tirar. 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 Essa era brava também? É, mas ela já tá... Ela já tá tendo uma amizade, mas ela vai chegar. Vai chegar, né? É. Fica mais fácil de tu controlar, né, Zé? É. E essas, Zé? Tu botou o nome de que? Fumaça. Fumaça. Não vou nem perguntar por que fumaça. Que a cor dela é da cor de fumaça, né, Zé? É. Essas vacas são vaconas, né? É. E aí? Como é o nome dele, Zé? É. Zé esqueceu. Como é teu nome? É Benício. Como é teu nome? Benício. Esse pão tá bom todo? Fica aí, viu? Manda a vaca não pisar no meu filho, viu? Que legal, Liga. Tá tudo bom? Legal, vá. Isso aí, Benício. Esse é o Neto Zé Reis. E aqui é o Genro. Rafinha. Vai desgotar o leite da vaca. Vai desgotar o leite da vaca. E eu pensando, gente, que Rafinha de trás tá no leite e sai água. Ele deu uma poupa do nada. Ele vai botar agarrado, viu, Zé? É porque vai desgotar o leite e lavar o peito da vaca, gente. E desgotar o leite da vaca. Vou fazer o vídeo dele desgotando. Pois é. Esse aqui, eu vou encerrar esse vídeo, viu? Seu. Pra fazer, pro pessoal ver desgotando o leite da vaca, viu? Tá certo. Mas eu tô falando de filmar agora também. Mas esse vídeo aqui... E valeu, e muito obrigado, viu? Nada, Dinho. Quando quiser aparecer, pode aparecer aí. Não, eu não apareço porque eu não sou assombração. Morrinha de vez em quando. E a bezerinha aproveitando, ó. Vai, rapaz. Valeu. Pois valeu. Valeu, Dinho. Deixa eu pegar caramba no outro peito. Valeu. Tchau, tchau.